Independente da situação, a primeira ação é agradecer Não seja grato com o mundo, senão ele pode acabar com você Quem nunca teve o sonho de querer mudar de vida Ter boas condições de ajudar sua família Nas antigas barrigas roncando e hoje quem ronca é o ornetão O mundo virou e você tá na palma da minha mão Mandracão é nóis, que mora aqui no Munhoz Parte pra terra do boy, volta de moto veloz Mandracão é nóis, que mora aqui no Munhoz Parte pra terra do boy, volta de moto veloz E é aí que eu vou chegar pra mim poder cantar E é aí que eu vou falar e vocês vão me escutar E vai de vocês querer analisar Sobre o que aconteceu, o que acontecerá E neste lugar, neste lugar Onde tu quer ser humano Viemos de habitar Já saí deste lugar E com ele eu fui falar Umas dúvidas a tirar E com certeza essas dúvidas tá no ar E qual será esse momento Em que o senhor vai votar Que assim como tá não dá pra ficar E se continuar só ganhar piorar Tô ciente se eu for comentar Muita coisa não vai mudar Então parou pra pensar É na lista eu tenho coragem Morador de rua Tá viciado no craque Morador de rua Tá viciado no craque Ó triste realidade Que o que mais me dói de ver A criança rebolha Mas sei o que fazer Foi fazer o que? Foi procurar bater Não vai resolver Muita certeza no seu Que o que mais me dói de ver A criança rebolha Mas sei o que fazer Foi fazer o que? Foi procurar bater Não vai resolver Muita certeza no seu Diretamente do ABC Diretamente do ABC Diretamente do ABC